Como diz ela, começando com esse tipo de postiça Sem filhos, sem maquiagem, sem salto, sem nada Essa touca na cabeça Não ajuda, né? Pra que esse tipo de postiça é um negócio Como bonito desse? Vai lá em casa, dia de segunda-feira Você vai me chamar de permissão Vai lá, Célia Eu vou te chamar pra ela em casa Vou mandar lá no WhatsApp pra você Fala pra ela com o Célia, ajuda, né? É, só pra ela Gente, né? Mandel, mostra a roupa ali Olha aqui nessa bolsinha ali, ó Essa aí, uma chave Eu tô pedindo graça pra o senhor Pra terminar essa Olha aqui lá, não tem nada de mais Não tem nada Olha aqui Olha aqui Vai ter que ir Não tem nada 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 Tem, Rogerinho Cadê? Ó De frango Tranquilo Tem nada 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 Vocês está se beijado? Com o meu, Béto É verdade O que ele está fazendo notificação? Eu não sei, você e o capitão não é perfume mesmo que eu estou fazendo o banco. O que está de arroz aí? São quatro com o pente, são quatro com o pente. Faz o pente. Quer tirar essa panela, pastor? Então, tem. Você tem um pente, é panela aqui. Não, não sei. Não, pô. São quatro com o pente, são quatro com o pente. O que é isso? 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 O que é isso?